Cara, você, você tá doendo o seu estômago e você não quer tomar um chá de uma erva que, porra, velho, os índios, os xamãs, as pessoas da natureza sabem dos poderes medicinais daquela erva. Porém, você acredita que naquele horário o tigrinho tá apagando, velho. Tem isso? Não é? Do tipo assim, porra, sai com isso daqui pra... né? Mas é um negócio, sabe? Você não acredita no poder da cura da natureza, mas você acredita que vai ficar tudo bem fumando um pendrive, velho. A gente, tipo assim, a gente, a gente, porra, mano, a gente foi muito longe, velho. Cara, eu assisti ontem... meu Deus, caiu minha câmera. Cinco reais. Salve Tigran, salve chat. Tem um projeto beneficente que tem o objetivo de levar o esporte às comunidades. Quem quiser ajudar e saber mais, pode pesquisar no Google. Se chama Big Cock, o projeto. Caralho, esse LivePix é um ímã de esquisito, velho, na moral. Você é só bem maluco, mandando salve. Salve Dragon, salve Louie. Caralho, só tem louco nessa porra, mano. Eu também queria ver a cara do maluco ditando isso. Aí vou mandar o LivePix. Eu quase olhei lá na casa dele, lá. Vou mandar aqui a remada holandesa. Olha o Ibai. Cara, é incrível como tem uma genética de ser streamer, né? O Ibai é um dos maiores do mundo streamer. Pô, você tem que ser gordão, meio aparecendo meio anão, com diabetes, para ser melhor do mundo. Tem uma genética para você ser o maior streamer do mundo, né? Eu engulo muita porra calada, velho. A verdade é essa, velho. G3X jamais será Fúria? Não vai mesmo. Galo, miguezento, miguelou dinheiro. A Fúria contratou sete campeão mundial. A gente só tem um ali. Tem um Vamp de técnico. É, cara, gastou todo o dinheiro em comida, gente. André Balada eu conheço, tá jogando o América do Rio. Esse mesmo. Ele fuma, ele cheira e gostar de baforar. Oba, oba, mais um gol do Baladá. Que música é essa, mano? Não é. Tá aí, tigrão. Bilal mandou cinco reais. Misha, complete a seguinte música. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Tá nascendo cabelo na cabeça do meu. Eu vou banir o seu CPF, velho. Sério mesmo, velho. Eu vou banir o seu CPF, mano. Mantenha os lobos longe do Xavier. Cadê os lobos? Nossa. Mirar, mano. We're getting you out of here. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Ai. Me comeu aqui, cara. Me comeu aqui. Meu Deus, cara. Que jogo agressivo, cara. Deu bom. Ô, Aguinas, o seu pecado é a amizade. Michelão, você é o cara que sempre falou aqui, que acredita e tal. O gol vai ser... Eu já falei pro Gal, quando eu fizer o gol, ele já sabe a comemoração, como é que vai ser. Ele já tá sabendo. Ele falou que quando ele fizer o gol, ele vai mandar a torcida do G3X calar a boca. Mentira, mentira. Eu falei que eu vou fazer o gol? Mentira. Michelão, eu falei que eu vou fazer o gol? Eu vou olhar pra cabine do Gal e me mandarem o dedão do menino. Chupa a presinha. A torcida cala a boca, velho. Já vai, já vai. Tá assim, não é? Vai ser lá na cabininha que ele fica ali no escanteio, tá ligado, Michel? No chat, todo mundo é bonito, shapeado, inteligente, politizado, empresário de sucesso e joga pra caralho. Não ironicamente, essas são todas as minhas qualidades. A gente tá aqui... Tá tudo na mente, tá tudo na mente. Estamos aqui pra arrumar isso. Estamos aqui pra te avisar que você verá um jogo cinco estrelas agora, né? Vê, que é isso, Ropes? Ah, tava brincando. Morador de Kiev mandou cinco reais. Fala, Mica, hoje o algoritmo do YouTube sorriu pra mim e me recomendou aquela live sobre seu grande amigo, o Chupacu de Kiev. Até hoje não acredito que ele foi pra uma guerra pra fazer aquilo, dia top. Pô, eu acho que ele não foi pra isso, mas... Lula da Cachacinha mandou cinco reais. Olá, Michel, tomamos uma picanha e uma cachacinha. Me encanta tomar uma cachacinha. Tomamos uma cachacinha. Aí, Neymar, aí, Neymar, aí, Neymar. Pô, por que que o Lula sempre tá tomando uma cachacinha? Mas, pô, se ele tá bravo é cachacinha, se ele tá... Pô, essa cachacinha toda hora é cachacinha, mano. Cara, é impossível ele não fazer esse gol, velho. O futebol é duro, velho. Ele vai, ó, é... Ó, tô falando, velho. É impossível, velho, lá no ângulo, velho. É impossível ele não fazer esse gol, velho. Sério mesmo. Porque, tipo assim, não tem preocupação nenhuma, velho. O cara entra com um relógio de cada pulso, calça jeans, tênis 12 molas, cordão de ouro e bota ali onde a coruja dorme, velho. Ó lá. Mano, sério mesmo, velho, sério mesmo. Pode parecer até inveja, tá ligado, velho? Mas quem é boleiro sabe, velho. Quem é boleiro sabe. Esse tipo de chute, velho, é uma parada, velho. Que, mano, eu prefiro chutar pra fora do que dar esse chute, tá ligado? Eu vou lhe oferecer a Blackpill. O ano é 2024. Eu prefiro no meu time ter Donk do que Nico. Eu prefiro ter Broke do que Simple. E eu prefiro ter Monesi do que Zaiu, velho. Essa é a Blackpill. Como que ele dá um carro, velho? Ai! Ah, entrou a tia da água, porra. Caramba, todo drama. Tia da água tá em quadra. Tia da água tá em quadra. Não tem problema. Tia da água tá em quadra. Tia que o quê? Não tem problema. Ok. Taca água. Taca água no joelho. A água vem zida aí. A água, porra, vem da Catedral aí do México, né? Tem a Santa Guadalajara aí, velho. Santa. A água, porra, vem da Catedral aí, velho.